Olá pessoal tudo bem com vocês então hoje vamos fazer mais um projeto vamos fazer vaso para decorar o nosso jardim tá bom espero muito que vocês gostem passo a passo e logo de cara agora para você que não é inscrito ainda aproveita se inscreve no nosso canal ativa o sininho para novas notificações você ser avisado para outros vídeos tá bom compartilhe também nossos vídeos nas redes sociais de vocês para o youtube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo ok então para o nosso passo a passo vamos precisar de cimento né aqui já tem uma parte de cimento para uma de areia eu vou deixar na descrição desse vídeo a medida a receita dessa massa que eu uso sempre aqui no canal ok então vamos lá E aí 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 Olha pessoal, vou só lixar aqui. Olha só, vou só lixar aqui de dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa um joinha e compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também. Comente lá embaixo se gostou. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.